Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir a faca infinita do game e também a localização de todos os 16 castelões mecânicos que são necessários pra poder desbloqueá-la. E olha, vale muito a pena, pois vocês sabem o quanto as facas salvam em muitas situações no Resident Evil 4 Remake, né? Saudações, Delice, sou Caio Nobre, e bora lá pra mais uma dica batuta desse jogo maravilhoso. Se você tá curtindo esse conteúdo que a gente tá trazendo aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o Mailou.net, poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos também em texto, notícias e muito mais. E também considere se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, sorteios exclusivos para membros e também participar do nosso grupo lá do Watch pra gente trocar uma ideia firmeza todos os dias. Se você não puder, deixa um comentário sobre o tema proposto aqui, se ele te ajudou ou não, e assiste o vídeo até o final, que já ajuda demais. Beleza, minha gente? Então vamos lá, galera! Vocês estão ligados que o game tem 16 capítulos no total. Então, em cada um deles é possível encontrar um desses bonecos, e o primeiro, logo no capítulo 1, ele tá dentro de uma cabana onde aparecem os primeiros ganados com bombas, pouco antes de encontrarmos o Luiz preso. Se liguem. Nada. Opa! Revolta contra os revoltantes. Já o segundo boneco, minha gente, ao sair da fábrica e encontrar o mercador, e um pouco antes de enfrentar o outro bicho lá com a motosserra, o castelão mecânico, ele vai estar dentro de uma cabana. Vejam só. Já o terceiro, ao passar pela arena que a gente enfrenta o gigante pela primeira vez, e encontramos o mercador, o próximo castelão, ele vai estar na parte de baixo ali, bem próximo de onde nós atracamos o barco depois da luta contra o bicho do lago. Vejam só. Já o quarto boneco, minha gente, ao usar a chave da insígnia, em um dos locais próximos ao lago, nos arredores do lago, para dizer a verdade, a gente vai chegar no altar que tem uma garota morta. E é bem importante prestar atenção nos arredores para poder encontrar o próximo castelão. Vejam só. Já o quinto boneco, minha gente, ele está na mansão do chefe do vilarejo, que é aquela mansão onde a Ada salva o Leon do Mendes, quando a gente encontra ele pela primeira vez lá no início do jogo e tudo mais. só que nesse ponto a gente já vai estar com a Ashley e nós precisamos dela poder subir no alçapão da casa para poder encontrar o quinto castelão. Vejam só. Por aqui. Por aqui. Tá. Já o sexto castelão, logo depois do embate ali na cabana do Luiz, próximo ao ponto de controle, e antes da gente enfrentar também aquelas duas donzelas lá com a motosserra e tudo mais, o próximo castelão, ele vai estar próximo a uma fogueira. Vejam só. Partindo agora para o sétimo, meus amigos. Logo depois de enfrentar o primeiro garrador e chegarmos na tesouraria, né, depois que a gente sobe e encontra a Ashley novamente, ele vai estar em cima de uma das estantes. Vejam só. Quanto ao oitavo, naquela boss fight, né, contra o gigante que fica tacando pedras na gente e tudo mais, ao invés da gente seguir para a esquerda, que é o caminho principal, a gente vai seguir pela direita em uma abertura que tem ali na parede e vamos seguindo ali aquele caminho até chegar na parte de trás ali de uma das torres que vai estar o próximo castelão. Se liguem. E aí Vamos lá. Já no capítulo 9, pessoal, a gente vai encontrar o castelão depois da gente reencontrar a Ashley e seguirmos pro pátio, onde tem aquele labirinto e tudo mais, e ele vai estar próximo ali a umas caixas naquele local. Se liguem. Já no número 10, meus amigos, depois de sermos jogados do buraco da sala do trono onde o tal Salazar com a Ashley, ao sair daquele local escuro, entramos num beco que antecede a luta contra o verdugo, e é ali que nós vamos encontrar o próximo castelão. Se liguem. Já no castelão número 12, minha gente, a gente vai encontrá-lo logo depois ali do trecho com o Luiz, onde andamos no primeiro carrinho, né? A gente vai enfrentar alguns inimigos que estão dentro de uma casa e tudo, e ele vai estar logo na parte de cima, na beirada. Vejam só. Já no número 11, ele tá na torre do relógio. Logo depois que a gente mata alguns inimigos ali, na parte inicial, basta explorar as redondezas ali, antes de começar a subir até o topo pra poder encontrar o próximo castelão. Se liga. Para o número 13, já na ilha, né? Depois de passar pelo castelo, a gente vai encontrar esse próximo castelão logo depois de passar pelo cais e antes de entrar no local onde encontraremos pela primeira vez os Regenerators. Vejam só. Já no número 14, minha gente, nós vamos encontrá-lo ali no acampamento, depois de matarmos alguns inimigos, que ele vai estar em cima de um dos escaninhos lá nas cabanas e tal. E é um pouco antes da gente ir pra segunda boss fight contra o Krauser. Vejam só. Já no número 15, depois que o helicóptero é derrubado exatamente no local ali onde tá cheio de sacos pretos de pendurados e temos que tomar muito cuidado pra não sacudir os que tem os Regenerators dentro, basta vasculhar ali a área com cuidado pra poder encontrar o próximo castelão. Vejam só. E por fim, meus amigos, o número 16 aqui no último capítulo. Depois de vencermos Saddler, no momento da fuga com o cronômetro e tudo mais, tem um momento que a gente precisa apertar um botão pro Leon pular e não cair com as pedras que estão desmoronando. E ao tentar passar pela porta, um dos ganados descontrolados vai vir pra cima da gente e é nessa próxima sala que nós vamos encontrar o último boneco. Se liguem. E é isso, minha gente. Ao encontrar todos os 16 bonecos, além do troféu que a gente ganha, né? A gente vai destravar a faca primitiva. Daí a gente vai poder utilizar ela em qualquer run do game. Depois de pegar os 16 bonecos, é só voltar no menu principal, acessar o bônus e comprá-la com as moedas que ganhamos do próprio jogo à medida que a gente vai completando os desafios. E uma coisa bem interessante sobre essa faca é que podemos torná-la indestrutível. Ela não vem infinita logo de cara. E pra isso, nós precisamos juntar os espinélios ali, fazendo as missões do mercador e tudo mais, pra poder comprar aqueles tickets exclusivos de melhoria pras armas. E depois de comprar esse ticket, a gente vai lá, usa na faca e voa lá. Temos uma faca infinita pra poder usar na nossa run ali, que meus amigos, como eu disse lá no início, ajuda demais. E vocês sabem muito bem o quanto as facas são boas nesse jogo de se utilizar, pros parrys ali contra os inimigos, nos fazem economizar munição também. Então vale muito a pena ir atrás dos 16 castelões. E vejam só esse trecho de luta com o Krauser, que eu fiz numa live recente, onde eu usei essa faca indestrutível pela primeira vez. Foda demais né meus amigos, a gente vê a durabilidade da faca ali, infinito e não descendo de maneira alguma cara. Se você curtiu essa dica aí meus amigos, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já tinham achado os 16 castelões aí. Se tava faltando alguns, esse vídeo acabou ajudando você também. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. E novamente, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ver notificação dos próximos vídeos galera. E novamente, a gente ainda tá fazendo a nossa série em live do Resident Evil 4 Remake, jogando no intenso. E em breve teremos mais transmissões aí, porque a gente vai fazer esse jogo até zerar. Estamos quase chegando na ilha, então contamos com a presença de vocês também. Beleza minha gente, vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho